Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Faz um tempo que eu não posto vídeo aí dois dias e só para lembrar vocês que é vídeo de segunda a sexta-feira. Gente, nós estamos aqui no Parque das Palmeiras, em Campinas, Grande do Sul. Eu já gravei um vídeo para vocês, era o primeiro parque que a gente foi também. O primeiro que a gente foi é muito mais em conta, esse daqui já é também um pouco em conta, só que no valor que a gente pagava para o Uber para a gente ir, é mais compensável a gente vir para cá. Então aqui, nesse local aqui, é outra cabaninha, é igual uma toca. E nesse aqui, inclusive, ele tem a pia, aqui ó, deixa eu mostrar para vocês, que no outro aqui a gente foi e não tinha, ó, tem a água, tem a piazinha. Aqui, e tem os outros ali para cima também que eu vou mostrar para vocês. Esse daqui a gente pagou um valor específico de R$120,00. Aqui fica mais próximo, né, da água ali, é o restaurante, ó. Ali é o restaurante, ali tem os tubos também. É muito bonito para cá. Eu vou ver se eu deixo algumas fotos para vocês aí, para vocês verem, tudo bem. Esse valor aqui a gente pagou R$120,00. Só que assim, tem água, né, e para você que vem, vamos supor, em quatro pessoas, cinco pessoas, sai muito em conta. Tem esses outros aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Vocês até veem também, é muito diferente, sabe, do outro. O outro em questão lá, a gente pagava, na verdade, a gente não pagava nada. No outro era livre, a gente só pagava o acesso mesmo à piscina. E aqui, ó, esse aqui, se você vier usar com a sua família, é um valor de R$50,00. Só que assim, a gente não gostou muito. Me parece que para cá tem mais mosquito. Ali também tem uma torneira, ó, vou mostrar para vocês. Ali, ó, tem uma torneira. Aqueles ali são muito mais organizados. Então, para você que vem em muitas pessoas, é mais compensável ficar num lugar confortável do que nesse aqui, ó. Depois eu vou gravar lá para vocês como é que, olha, é muito bonito. A gente que veio em 3, 4, 5, sai muito em conta pagar esse daqui, que é muito mais aconchegante, fica mais próximo, sabe, da água. Esses daqui também são bons, mas, tipo, você não aproveita. Eu achei muito, sabe, assim, aberto. E também ainda é muito mosquito aí. Não recomendo. Agora vocês podem ver pelo outro. Gente, aqui, ó, aqui já é a parte do restaurante ali. E aqui é o banheiro, ó. Banheiro feminino. É bem limpo, bem organizado. Muito melhor, entendeu, que o outro também. Aqui, ó, os banheiros estão bem limpos. Cheiroso. Cheiroso. Aqui, ó. Isso aqui é a parte, ó, do outro do restaurante, ó. Abriram aqui. Não sei o valor, mas com certeza você paga um valor fora a parte. Daqui para ali. Vocês lembram que em todo local que a gente vai, sempre tem, ó. Ali, ó. A branca de neve e seus anões. E o tio Patinho. Estamos indo na piscina, gente. Aqui, ó. Tem uma sorveteria ali. Olha a sinucazinha. Gente, ali é a sinuca. Você pode comprar a ficha e pagar também. Ali, ó, para a espague. Nossa, eu achei muito bonito aqui, ó. Gente, com as meninas. Eu trouxe hoje a GoPro para me gravar para vocês. Quando a gente descer do tubo, os meninos já estão já lá na piscina. Hoje, parecia que não ia cair chuva, mas... Está caindo chuva. Ali, ó, gente. Esses são os valores, ó. Já não vem da na altura. Vamos ver por aqui. Ali, os meninos, ó. Ó. Já se jogou. Aí. Gente, pagamos aqui, ó. E chuva. No clima, logo de manhã cedo, se vocês verem, estava um sol, ó. Banheiro masculino. É o que? É para se molhar antes, é? Aqui o banheiro, ó. Nossa. Hum, é aqui, ó. É valendo que limpa o pé aí, ó. Para poder ir para a piscina, está vendo? Gelada, né? Aqui, ó. Não sei. Aqui, ó. O pessoal também pode deixar. Aqui a gente vai deixar aqui, ó. A mochila. Não sei. E... A gente vai levar lá no negócio. Ah, é mesmo. Ah, só lembrando, gente, que é... A gente paga 15 reais para deixar no guarda-volume. E na volta, na retirada, eles devolvem 10. Então fica como se fosse 5 reais. Então fica como se fosse 5 reais. Ó, os outros ali. Para ir tomar banho. Gente, estamos aqui, ó. E vamos tampar. Bora ver agora. Se... Não af... É... Se pegar... Bora ver se a case mesmo vai ser boa. O som deve estar saindo meio chiado, porque... O... O pônei que eu comprei deu errado. Vai aí, Diana, que eu quero ver onde que a água vai ficar para me gravar. Vai. Vai logo. Vem aí onde é. Aí é bom, né, Diana? Aqui, ó, gente. Muito legal. A gente teve que pagar o armário mesmo, por conta que está caindo chuva. E está tudo fechado, ó. Aí molhou e não tinha como ficar, ó. Toma, Diana. Pula lá. Era... Eu queria que tu... Geladinha, né? Pega, folaca. Eu acho que é... É aquela, né? Não, mas... Não, mas... Tá boa? O quê? Eu trouxe o papel. Ah, Diana, pode achar. Ai, gente, eu acho que me afoguei. Ai, gente, eu tô tão horrível. Bora procurar o grampo de cabelo. Passei. Cadê? Nossa, tá muito gelada. Sim. Vem cá, tá quentinha. Vem cá, tá quentinha. Ela não molha. Vai lá. Bora, Evelyn. Bora, Evelyn. Bora. Qual tem esse e aquele outro lado? Vai parar lá, eu acho, hein, olha. Vai pra ele... Aquele lá, né? É bem, velho. O azul lá. O menino lá chamando tem o azul ali também, ó. Prefiro no azul do que nesse aqui. Dois, três, né? Quatro, porque esse pequenininho é de arrago. É, tem vários, ó. Um, dois, três. O Gustavo tá chamando. Vai lá, Diana. Calma. Evelyn, tá bem quentinha. Vai lá. Tá quentinha. Não, sério. Essa daqui é a melhor, Evelyn. Vai lá. Por que tu vai tu lá assim, mergulha, que tu sabe? Coitada, se a títia estivesse aqui. Né, tá muito gelada. Vai logo, vai logo. Vai, vai, vai. Meu Deus. Eu soubeu que me jogou agora lá. Tá. Não, não vou descer, não tenho medo. Sei lá. Vai, deixa, vamos. Vai. Se tu não fizer, aí, volta. Não tem prazer. Eu já tô na metade. Se tu não fizer, aí, volta. Vai. Vai, deixa. Uhul. Eita. Você vai ter a cabeça? Não. Tá com medo? Tá com medo? A cara dele. A cara dele. Bora. Bora. Dá vontade. Vai, já o mesmo. Pode quando tu chega lá, né? Dá vontade, porque é muito reto. Tá com medo. Não tem. Calma, fica. A cara. A cara vai ter uma atleta. 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 O que? A cara vai ter uma atleta. De novo! De novo! De novo! Eu acho que foi um desfato de montagem a outra. É, eu mesmo não fui, né? Nós vamos ter que ir. Vai ficar só uma metade de novo. Por que não vai ir de quatro? Por que não vai ir de quatro? Ou você quer ir com eles? Não, por que não. Por que não sozinho? Não! Não, por que não vai ir de quatro? Não, por que não vai ir de quatro? Não, por que não. Eu vi a coluna dele passando, agora não passou. Ele parou lá, porque nós é mal, é que a gente... O que foi? Mas a gente bateu nos lados, não bateu? Tem que ficar batendo no lado.